Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Meu nome é Elza e um prazer ter você aqui. Hoje vamos compartilhar uma oração de São Patrício para a proteção. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Oração de São Patrício para a proteção. Eu acordo hoje com um grande poder. O chamado da Santíssima Trindade. Crença em três pessoas divinas. E o reconhecimento da unidade do Criador da criação. Eu acordo hoje com o poder de Jesus Cristo. O Filho de Maria, a Virgem Eterna. Com o poder do batismo. Com o poder da crucificação e sepultamento. Com o poder da ressurreição e ascensão. E seu retorno à terra para fazer justiça. Eu acordo hoje com o poder do amor dos querubins. Com a obediência dos anjos. E o serviço dos arcanjos. Com o poder pelo qual minha esperança de ressurreição é recompensada. E com o poder das orações patriarcas. As profecias dos profetas. As palavras dos apóstolos. A fé dos mártires. A inocência das santas virgens. E as boas obras dos confessores, Deus Filho. E a esposa de Deus Espírito Santo. Acordei hoje o poder do céu. De sol, de luar. E outras estrelas, a glória do fogo. Velocidade da luz, velocidade e leveza do vento. Profundidade. Mares. Estabilidade e força da terra e força da rocha. Acordo hoje do poder de Deus que me guia. Do poder de Deus que me ampara. Da sabedoria de Deus que me guia. Do olhar de Deus que me avisa. Da minha atenção Deus que me ouve. Da palavra de Deus que fala por mim. Da mão de Deus que me protege. Do caminho de Deus para trilhar os meus passos. Do escudo de Deus que me protege. E das legiões de Deus que me livram. Dos ímpios das armadilhas. Das tentações da maldade. E de todos os que esperam o mal para mim. Longe ou perto. Sozinho ou com uma multidão. Eu vou rezar hoje contra todas essas forças poderosas. Que estão entre mim e o mal. Contra as forças impiedosas. Contra meu corpo e alma. Contra os feitiços dos falsos profetas. Contra as leis negras. Pagãos. Contra as falsas leis dos hereges. Contra a idolatria e superstições. Contra feiticeiros e feitiços. E contra todo o conhecimento que prejudique o corpo e a alma. Peço a Jesus Cristo que me proteja a partir de hoje. Venenos, queimaduras, sufocação e feridas. Para que eu receba sua recompensa abundantemente. Cristo comigo. Cristo diante de mim. Cristo atrás de mim. Cristo em mim. Cristo acima de mim. Cristo abaixo de mim. Cristo à esquerda. Cristo ao meu redor. Cristo na latitude. Cristo na longitude. Cristo nas alturas. Cristo nas profundezas. Cristo descansa. Cristo no coração. E na mente de cada pessoa que pensa em mim. Cristo na boca de todos os que falam de mim. Cristo em todos os olhos que olham para mim. Cristo em todos os ouvidos que me ouvem. Acordo hoje com um grande poder. Com a oração da Santíssima Trindade. Com fé em três pessoas divinas. E com o reconhecimento da unidade do Criador da criação. Do Senhor vem a salvação. De Cristo é a salvação. A tua salvação, Senhor, esteja sempre conosco. Amém. O objetivo do seu canal, Umbanda Brasil, é compartilhar informações sobre a Umbanda, suas crenças, práticas e rituais, e também sobre a história e a influência dessa religião no Brasil e no mundo. Espero que esse canal seja um lugar onde as pessoas possam aprender e se inspirar, e também compartilhar suas próprias experiências e conhecimentos sobre a Umbanda. Agradeço a sua atenção e espero que goste do conteúdo que compartilharemos aqui. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais sete amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado.